Quero saudar a todos com a Santa Paz do Senhor Jesus. Quero dizer que hoje seja uma linda noite, uma linda quinta-feira. Que Deus venha abençoar a todos, aos irmãos, pessoas também não crentes. Que Deus venha abençoar a todos. E que as promessas que Deus tem prometido na tua vida, na vida dos teus, que venham a se realizar. Eu sou o irmão Wellington Silva e irei deixar uma palavra, o capítulo, o versículo aqui na Bíblia, que se encontra no livro de Mateus. Amém, meus irmãos? Capítulo 24 e o versículo primeiro em diante. E diz assim a palavra do Senhor. A Bíblia está aqui, está vendo, irmão? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, vírgula, lhe disse, Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sob pedra, que não seja derrubada. Vírgula é, estando assentado no monte das Oliveiras. Chegaram-se a ele, os seus discípulos, em particular, dizendo, Diz-nos, vírgula, quando serão estas coisas, vírgula, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus, vírgula, respondendo, disse-lhe, Acautelai-vos, vírgula, que ninguém vos engane, vírgula, porque muitos verão, virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, vírgula, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras. E de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é misto que nisso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, até terremotos em vários lugares. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, dentro desse texto, Jesus está falando, O discípulo vai até ele, fala sobre o templo, pois Jesus disse a eles assim, que não sobrará pedra sob pedra. Então a gente vai ver aqui, que dentro desse texto, Aleluia, Jesus vai dizer, que muitos, virão em nome dele, dizendo que é o Cristo. Aleluia. Mas nós sabemos que o Cristo só existe um, que esse é o Senhor Todo-Poderoso, verdadeiro e único Filho de Deus. Quero também lhe dizer, meu irmão, que dentro desse texto, ele vai falar também sobre os sinais que ele irá mandar quando estiver perto da sua volta. A gente vai ver aqui ele falando, Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, de rumores de guerra. Pois já sabemos que tem um país aí fora, dois países que estão em guerra. Aleluia. Já é um sinal que Jesus está mostrando para a gente, que está dentro da palavra, que está escrito. Aleluia. A gente vai ver também, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, nação contra nação. Você está vendo o que também está acontecendo, nação contra nação. Já está se cumprindo. Aleluia. A Bíblia também vai falar sobre, aleluia, glória a Deus, doenças. Nós sabemos que nós passamos por um momento, uns dias difíceis, sobre a pandemia que existiu. Já na Bíblia, doenças, eternidade, onde pessoas perderam suas vidas, onde muitas pessoas morreram. Nós sabemos que vários países aí não tinham alimento. Está na palavra também, fome. Jesus dizendo aqui nos sinais, fome. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, isso são os sinais que Ele está falando. Isso é Jesus, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Então, nós veremos, refletir, nós devemos, aleluia, analisar, buscar mais, e vemos que o ser, que está se fechando. Por quê? Porque Ele disse estas palavras, quando eu estiver perto de voltar, ou de vir buscar, Ele fez uma promessa, está se cumprindo, meu irmão. Acabou-se uma enfermidade, deu uma aliviada, a pandemia, mas agora já está outra assolando aí, a dengue. Aleluia. Outra doença. Então, sabemos também, louvado e agradecido, seja o nome santo do Senhor, que existe fome. Sabemos que tem países aí passando fome, que não tem o que comer, aleluia. Então, meus irmãos, nós vamos esperar mais o quê? Você quer mais o quê? Quais os sinais que você espera, louvado e agradecido, seja o nome santo do Senhor, para que venha se consertar? Qual é o sinais que você quer mais de Jesus, para que você venha e andar em comunhão com Ele? Qual é o sinais que você quer de Jesus, para que você seja obediente? Para que você não seja rebelde? Aleluia. Para que você venha fazer a vontade de Deus? Para que você venha fazer a obra dEle? Aleluia. Qual é o sinais que você mais quer, irmão? Aleluia. Louvado e seja o nome santo do Senhor. Qual o sinais que você mais quer, aleluia, para perdoar o teu irmão dentro da igreja? Qual o sinais que você mais quer, aleluia, louvado e seja o nome santo do Senhor, para ser fiel a Ele? Qual o sinais que você mais quer, meu irmão? Eu te faço uma pergunta nessa noite, aleluia. porque nós sabemos, irmãos, que para entrar no reino de Deus tem que ser como uma criança. Não pode entrar no reino de Deus de qualquer jeito, aleluia. Não pode entrar no reino de Deus de toda forma, aleluia. Veja que quando nós andávamos praticando as coisas mundanas, a gente aceitou Jesus Cristo, Ele nos deu um banho, nos alimpou, nos tirou nossos carrapichos e nos transformou. Nos deu sabedoria, nos capacita, aleluia, e ainda deu, aleluia, o Espírito Santo para que Ele nos guiem, nos ensine como se deve andar na palavra do Senhor. Aleluia. Você está entendendo? Eu não sei como é que tem, irmão. Irmão, o dia está a igreja, lavado em grande, se seja o nome santo do Senhor, que muitas das vezes, irmão, às vezes porque canta melhorzinho, às vezes porque prega melhorzinho, aleluia, quer humilhar o próximo, quer humilhar o seu irmão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, aleluia. Jesus Cristo, irmão, está procurando é os verdadeiros adoradores, o que adora em espírito e é verdade, o que seja verdadeiro, o que anda dentro da palavra, o que leva para Ele com amor, o que prega a palavra dEle com amor, com verdade, com justiça, aleluia. Jesus não está procurando aquele que tem a vozinha boa, irmão, aleluia, muitas das vezes você tem uma vozinha boa, você lova bem, a irmã, o irmão, ele pode até louvar, louvar, com a vozinha arranhada, mas tem comunhão, está com vida no altar, louva a Deus com coração, com a alma, mas Deus recebe, Deus sai presente, louvado, engrandecido, seja nome santo, Senhor. Deus não está procurando aqui, irmão, estrela não, porque a estrela é Ele, deixa eu te dizer uma coisa, nesta noite, se conserte você que anda errado, se conserte você que anda troncho, se conserte você que anda em rebeldia, louvado, engrandecido, seja nome santo, Senhor, porque quando Ele voltar, aleluia, Ele vai levar os seus escolhidos, pois a palavra dEle diz, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, aleluia, a palavra dEle também diz, louvado, engrandecido, seja nome santo do Senhor, que quando Ele virar das nuvens, aleluia, e os anjos clamarem com a trombeta, ou seja, a trombeta tocar, Ele vai mandar os anjos, vai juntar os seus escolhidos, preste atenção, aí eu te faço uma pergunta, meus irmãos, nós temos que estar nesse meio, no meio desses escolhidos, mas como? Andando na verdade, pregando a verdade, ser honesto, aleluia, nós sabemos que os mentirosos, não entram no reino de Deus, nós sabemos que o sofoqueiro, não vai herdar o reino de Deus, aleluia, nós sabemos que os caloteiros, não vão herdar o reino de Deus, nós sabemos que os ladrões, não vão herdar o reino de Deus, então para entrar no reino de Deus, tem que ser como uma criança, tem que andar em santidade, aleluia, eu vou fazer nome santo do Senhor, tem que ser como Ele quer, aleluia, não é como Ele você quer, aqui estão os sinais, meus irmãos, aleluia, a gente vai ver, louvado e engrandecido, seja o nome santo do Senhor, muitas coisas, a gente pensa que daqui para frente, irá melhorar, irmão, veja, analise, o que é que vem acontecendo, se é os sinais, para que a gente acorde, aleluia, Jesus fez uma promessa, Jesus disse, estou de ir para o céu, estou de preparar a morada, mas eu não vou deixar vocês off, eu vou deixar, vou enviar, outro consolador, que se chama Espírito Santo, e venho buscar vocês, para mim mesmo, para estar perto dEle, e nós iremos cantar em um lindo coral, aleluia, nós iremos cantar em um lindo coral, é uma voz só, não vai ser vozinha boa, voz ruim, não é um lindo coral, aleluia, é todos juntos, aleluia, foi uma promessa que Ele fez, e essa promessa, aleluia, já está se cumprindo, Ele já está de pé, creio eu, que Ele já está aguardando a ordem do Pai, para que Ele venha buscar o seu povo, mas venha buscar um povo preparado, um povo remido, um povo louvado, seja o nome santo, sem mancha e sem mácula, então nós temos que andar, dentro do louvado e agradecido, seja o nome santo, dentro da palavra, dentro desse texto, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, louvado seja o nome santo, ai daquele que acrescentar ou diminuir, a profecia deste livro, por quê? Porque sobre Ele virá, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, as pragas deste livro, aleluia, então irmãos, temos que andar com comunhão, temos que amar uns aos outros, aleluia, temos que fazer a vontade dEle, pregar um evangelho verdadeiro, e genuíno, aleluia, pregar a palavra verdadeira como ela é, não podemos acrescentar nem diminuir, aleluia, não podemos fazer arrumadinho, aleluia, porque com Cristo não tem arrumadinho, com Cristo é verdade, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é santo, Ele é justo, aleluia, Ele é grande, louvado e agradecido, foi dado o poder nos céus e na terra, então temos que andar como Ele quer, em obediência, irmão, qual é o sinais que você mais quer de Cristo, para correr para os pés dEle, não deixe para fazer amanhã, o que você pode fazer hoje, aleluia, você está entendendo meus irmãos, temos que andar em obediência, temos que estar pronto, preparado, aleluia, não vem esse negócio, ah, vou me preparar, não esteja pronto, preparado, porque a palavra dEle diz que Ele vai vir como ladrão, aleluia, Ele vai vir como ladrão, aleluia, orai e vigiai, porque não sabe o dia nem a hora, que o filho do homem, há de vir buscar a sua igreja, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, eita glória a Deus, eu sinto uma presença maravilhosa do meu Senhor, nesta palavra, Ele é justo, Ele é verdadeiro, quando se pega, aleluia, com coração, com humildade, uma palavra lá é verdadeira, Deus se faz presente, meus irmãos, mas infelizmente muitos vão ficar de fora, porque muitos aí estão brincando com a palavra, estão brincando, aleluia, com Jesus de Nazaré, Jesus não é brinquedo, aleluia, a palavra, ela é verdadeira, aleluia, vocês, aleluia, vão ter um acerto de conta, você que gosta de pregar, distorcer a palavra do Senhor, você que não anda na verdade, você que não anda louvado, como Cristo quer, você, Jesus, vai ter um acerto de conta com você, aleluia, louvado, seja o nome Santo Senhor, é por isso que o meu Senhor, salvador Jesus Cristo, Ele tem levantado pessoas compromissadas, com a palavra, aleluia, Ele tem levantado pessoas compromissadas, compromissadas com a palavra do Senhor, com o Evangelho de Cristo, para pregar a verdade, para mostrar a verdade dentro da palavra, ensinar a verdade, aleluia, pontar o dedinho no rosto e dizer, se conserte, ande como Cristo quer, dentro da palavra, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Ele é verdadeiro, meus irmãos, chegou o tempo da gente, acreditar mais, o tempo da gente ter fé, chegou o tempo da gente, tentar como Ele quer, aleluia, chegou o tempo de mudança, chegou o tempo de renovo, chegou o tempo, aleluia, de louvado e engrandecido, seja o nome Santo do Senhor, botar a mão no arado, chegou o tempo, aleluia, de buscar mais a sua face, chegou o tempo mais, louvado e engrandecido, seja o nome Santo do Senhor, de fazer a obra, aleluia, de se dedicar na obra, louvado e engrandecido, seja o nome Santo do Senhor, chegou o tempo, meu irmão, não há tempo para brincadeira, louvado e engrandecido, seja o nome Santo do Senhor, Jesus, Ele é maravilhoso, irmão, está aqui, Ele mostrando os seus sinais, que está acontecendo, aleluia, o que é que eu tenho que fazer para melhorar, aleluia, pergunte a Deus, ore a Ele, drogue seu joelho e converse com Ele, pergunte a Ele onde você está errando, aleluia, pergunte a Ele onde você precisa melhorar, aleluia, porque o único que pode te dar essa resposta, é Jesus de Nazaré, é o Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido, seja o nome Santo do Senhor, é Ele quem pode, mas se eu te digo uma coisa, meu irmão, vamos, andar na verdade, porque Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele sempre vai ser verdadeiro, aleluia, os homens, muitos dos homens é que mentem, é que são falsos mestres, só os profetas estão se levantando, mas Ele não, Ele sempre vai ser verdadeiro, porque Ele é o sumo sacerdócio, pastor dos pastores, médico dos médicos, Senhor do Senhor, rei do rei, Ele é maior, Ele é grande, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é maravilhoso, toda honra e toda glória seja dada a Ele, então, que esta noite você venha refletir nesta palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre, em nome de Jesus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que esteja uma boa noite, em nome de Jesus.